Fé, fé, aia, Ticão, Cabelinho, Juguinho, Complexo do Morro do Banco, Passarada, Epad MC Ticão, DJ o Guinho, ae Cabelinho, deixa eles falar, por Quanto mais eles falam mal, nosso pau cresce, viado Aia, bato no peito e falo, mermo do Morrão, sou cria Não tem porque nós esconder essa porrada, mija Capacitado, preparado pra qualquer conflito, não é à toa que meu nome rima com o perigo Tem vagabunda aí na pista falando de mim, fã incubada é assim mesmo, nunca vai ter fim Nós só trabalha com milhão e tá roubando a cena, mas se você quiser caô a ponte, não é o problema A meta é melhoria, melhor forma pra família, dou maior valor à liberdade que faltou um dia Um abraço no meu filho, a saudade do palco, aquele jogo do Mengão com o Maraca lotado O uísque balançada, foda viva sucessada, na pista tô de meia-meia dando a marolada Chico e o cabelinho, quem tá soltando a voz, e quem fecha com certo É só falar que é nóis, 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 o quem tá aí Bato no peito e falo mesmo do morrão sopria, não tem porque nós esconder essa porra da vida Capacitado, preparado pra qualquer conflito, não é à toa que meu nome rima com o perigo Tem vagabunda aí na pista falando de mim, fã incubada é assim mesmo, nunca vai ter fim Nós só trabalha com milhão e tá roubando a cena, mas se você quiser caô, a ponte não é o problema A meta é melhoria, melhor forma pra família, dou maior valor à liberdade que faltou um dia Um abraço no meu filho, a saudade do palco, aquele jogo do Mengão com o Maraca lotado O uísque balançada, boda viva sucessada, na pista tô de meia a meia, janga barulada Chicão e o cabelinho, que tá soltando a voz, e quem fecha com certo É só falar que é nóis, é só falar que é nóis, é só falar que é nóis, é só falar que é nóis É só falar que é nóis, é só falar que é nóis, é só falar que é nóis É só falar que é nóis, é só falar que é nóis É só falar que é nóis, o uísque balançada, é só falar que é nóis Aquela fé, tá ligado? Quanto mais falar de nóis, mais papá do céu abençoa, porra Fé pra tudo, porra, nóis que tá na pista, nóis que é o controle, é tudo surta, mané Fá cerca!